Cheguei galera, tudo bem? Aí, Marcos Rolador aqui de volta com mais um capítulo aqui na série do jogo Final Fantasy VII, o clássico. Estou jogando aqui no PC, comprei na Steam, e hoje seguindo de onde paramos no último vídeo, galera, a gente vem aqui para Cosmo Canyon, para prosseguirmos a história. Então galera, se puder já deixar o seu gostei, eu agradeço, se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, e bora até o final desse clássico. Eu sei que o conteúdo do Final Fantasy VII Remake vai abordar somente a história do Midgard, primeira partezinha lá do jogo, parte que já passamos aqui, né? Mas mesmo assim eu não quero mais atrasar o fim desse jogo aqui logo, quero tirar esses da minha lista esse ano de jogos a zerar, por isso que estamos aqui com vocês, zerando esse game lindo aqui. Esse game imenso, um elogio para ele é imenso. Ele é muito grande. Vamos ver por onde é que eu chego ali em Cosmo Canyon. Acho que eu estou no caminho certo. Opa, nos pegaram pelas costas. Já era? Já era um. Já era um. Chegamos. Vamos lá, galera. Oh, é você. Isso é terrível. A cor daquela estrela... Sem sorte. As crianças estão todas assustadas porque elas não querem ir pra fora. Estão tão assustadas que elas não querem ir pra fora. Eu temo não ver mais... Nem isso, mas... É, tradução ótima, né, Marcão? Como sempre. A gente tem que falar com alguém aqui em Cosmo Canyon, então vamos dar aquela exploradona de sempre. Hora de vídeo, eu fiz uma coisinha pra pegar a melhor arma do Cid aqui, galera. Você vai lá em Rocket Town e fala com aquele velhinho que ficava olhando pro foguete lá. Talvez não vai ter mais foguete, né? Conversa com ele uma, duas, três vezes. Na terceira ele te dá essa arma do Cid, beleza? Melhor arma do jogo pra ele. Eldor Budge. Viva com este planeta, morra com este planeta. Talvez este é o caminho que deveria ser. Quem sabe? Eu estou cheio de... É quando você pensa sobre as crianças. Eu gostaria de saber se nós vamos poder salvar nossas crianças. Fala, amigão. O que acha de nosso coquetel original, Lifestream? Você deveria esquecer seus problemas com o drink. Nós, humanos, com certeza, somos criaturas fracas. Isso me lembrou... Eu vi que... Alguém aqui em Cosmo Canyon está trocando alguma... Healing Matéria. Matéria de recuperar a vida. Healing, né? Ok. Nós vamos achar essa pessoa também. It's not that enough. Não é... Que eu esteja assustado com aquela estrela gigante. É só que eu tenho uma dor no estômago. É por isso que eu não estou me movendo. Essa é a verdade. Ah... Tá bom, então. Vamos fingir que acreditamos. Segundo andar aqui da casa. Mais um bar. Bem-vindo à estalagem Shildra. Em tempos como esse... Você... Que uma boa cama bem macia vai fazer o seu melhor. Custa 100 Gil. Eu descobri, galera, que não é Gil que se pronuncia. É Gil. Na... Hoje eu que estou gravando esse vídeo. A Square lançou a demo do... A demo do... Não foi do C7 Remake. E eu vi o Barret falando Gil. Incrível, não? Que a gente não aprende. Vive independente. Estrela no quarto? Sim. Tenha bons sonhos nas estrelas. Não, obrigado. Sem Gil. Ok. Descansamos. Recuperados. Tem nada aqui. Nada, nada, nada. Gastamos dinheiro. Pra nada. Fortou Paradise número 5. Isso aqui faz parte de uma série de quest bem complicadinha, galera. Mas eu vou pegar igualmente. Nossa, o que até são os melhores... Farem isso. Fortou. Tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Eu vendo se subir a escada aqui... Se tem coisa aqui, não. Não tem nada. Subindo, então. É um belo vilarejo aqui em Cosmo Canyon. Oi. É claro. Nossa, a loja está aberta. Potion. Potion é muito fraquinho. Só dá 100, cara. Quero High Potion. Vou pegar mais um aqui. Deixar 30. Tá. Phoenix Down. Aether. Mais uma, por favor. Tenda. Temos 15 já. Maidens. Que escura frog. Vamos pegar umzinho aqui só pra... Curnucopia. Cura small. Eu já tenho. Soft cura Petrify. Eu tenho 15. Nunca precisei usar. Sadness. Vou pegar mais um aqui que eu precisei usar. Coral Fury. Não precisa ter medo. Eu tenho... O... Estudo do... Tá, ok, cara. Isso aí. Ler é importante. Ler, exercita, massageia o cérebro. Não, peraí. Consigo ir pra lá? Não. Vou ter que pegar um outro caminho aqui. Aqui é só pra ir... É só pra entrar aqui. Tá. Tá bom. Tudo isso aí é a casinha dele. Beleza? Vamos subir mais uma escadinha aqui. E... Quando é que vão instalar a escada rolande aqui, hein? Tá. Tá, tá, tá. Não tem nada aqui. Legal. Tá. Vamos ver como é que a gente faz pra subir ali. Aqui, ó. Deixar aquela salvada bonita. Estamos com 50... E uma horas. 51 horas, galera. Tanto é Paradise Newsletter número 4. Mal hiring. Look, eu faço uma... Procurando pra alguém aqui. Para detalhes. É daquela sidecast que eu falei, galera. Vamos tentar falar aqui com ela. Vamos ver se tem alguma arma que me importe aqui. Não. 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 Nenhuma arma que preste mais aqui pra nós. Estamos já muito poderosos para essas arminhas fraquinhas. Dá pra ir pra cá ou pra lá? Vamos ver. Aqui. Aqui eu já vou pro terceiro andar. Então deixa eu ir pra cá. Que provavelmente é naquela casinha ali só. Quem sabe até o objetivo tá aqui. Lá com esse cara. Vamos ver. Elder Argo. Oh, isso? Esse é o livro das estrelas. Eu estou acabando. Finalizando. Nada sem significado. Se eu fizer isso, então, algum dia alguém vai cruzar. Os antigos fizeram o mesmo. É assim que nós sabemos sobre eles, certo? Talvez... Mesmo o meu livro... Não era com esse cara que a gente tinha que falar, não. Ele tá escrevendo um livro. Deixa eu ir pra cá agora. Não trava no cenário. Cloud, por favor. Dá pra ir pra cá. Ó, cara. Tudo vai acabar uma vez que o meteoro atingirmos. Eu estive trocando matéria, vendendo, né? Por 10 anos. Desde os meus 16 anos. Meu Jesus. O que eu vou fazer da minha vida? Bem-vindo. Ó, não é nada. Por favor. Sinta-se em casa. MP Plus. Vou pegar mais uma. Importante. E HP Plus. Vou mais uma, vai. Mystify. Não precisa. Transform. Não precisa. Beleza. É esse cara aqui que foi falado dele. Essas matérias. E você? Aqui tem um bebê. Não se preocupe, mamãe. Tudo que a gente precisa está depois daquela porta. É só ir atrás. Através daquela porta. O senhor Bunheguen selou. Então nós não precisamos nos preocupar com isso. Mas o que é um selo? Opa. Já ouvimos falar aqui de alguém. Do cara que a gente tem que falar. Hum. Eu gostaria de saber o que vai acontecer agora. Eles vão tudo morrer. Se nós não salvar vocês. Ah, é essa porta aqui. Acho que ele estava falando. Vamos subir aqui, vai. Acho que é aqui que a gente vai falar com ele. Ah, é aquele tiozinho que tem isso. Aham. Esse observatório. E aí, tiozinho. Como é que você flutua, hein? Ele está sentado em cima de uma bola verde. Flutua? Uh, uh, uh. Se vocês ainda estão precisando dos meus conhecimentos, vocês são sempre bem-vindos aqui. Sim, é por isso que viemos. O que fazer? Vocês perderam o seu caminho? Quando isso acontece, nós temos que ter um bom cuidado com nós mesmos. Sempre tem alguma coisa mais profunda em nossos corações. Alguma coisa enterrada ou alguma coisa esquecida. Lembrem disso. O que quer que seja, tem que ser certamente o que vocês estão procurando. É fácil... Que chega de dizer, mas... Eu não me lembro de nada. Tem que estar lá. Procure... Mais... Com mais força. Ah, não é bom. Cloud... Que você chama os outros... Está aqui também. Hum, vai chamar os outros. A turma toda, a patota toda para vir ali. Você viu? Pelo que você está procurando? Não, não é bom. Nada. Nada. Não veio nada para mim. Nem eu. Eu não... Estou entendendo nada disso. Eu lembro muito de Aéris. Não. Não isso. Você não se lembra. Você... Não esquece. Não é... Como que você diz... A Aéris estava certa o tempo todo. Bem do nosso lado. Ela estava tão perto, nós... Não conseguíamos ver ela. Entender ela. O que a Aéris fez. As palavras que ela deixou para trás. Isso me lembra... Eu era a mesma. Assim como eu fui. Eu também. Ela disse que... O único que poderia parar... O meteor... Ela dizia que ela... Era a única que poderia parar... O meteor de Sephiroth. Mas Aéris... Se foi. É impossível para nós continuar. O que... Aéris... Tentou... Completar. Ainda não somos... Antigos. E é isso que você quer dizer. Descobri que a voz do Cidia do Barret é bem... Bem grossa. O que? Aquela garota que... Foi para aquele lugar? Isso. O que? O que? Nós não sabemos... Sobre isso. O que a Aéris... Sabia? Por que ela encarou Sephiroth sem... Fugir? Eu entendo. Ela retornou... Para lá mais uma vez, correto? Hum... Talvez... Se vocês me levarem lá... Você está indo também? O que? Por que é tão surpreso... Com isso? Mesmo eu gostaria de... Sair de vez em quando... E ver o mundo lá fora. Eu queria saber... O que era e... O que é isso? Eu não sinto isso em... Eras? Deve ser o planeta. O planeta está chamando você. Sim. Oh boy. O planeta está chamando. Certo. Então vamos. Ah, eles vão levar o veinho. O Sr. Miyagi. Oh yeah. Buggy Egg. Ah sim. Buggy Egg. Eu tenho mais uma coisa... Para perguntar a você. Nós estamos carregando... A rio de matéria. Isso é bem delicado. Uma coisa bem delicada. E nós gostaríamos de manter... Em um lugar a salvo. Então vamos subir as escadas. Agora... Eu vou ensinar a você... Como funciona a máquina. Preste atenção agora. Você só aperta aqui. E... É isso que você chama... Huge Materia? Ela é uma... Matéria realmente rara. De fato. Matérias... Dessa raridade... Certamente tem uma... Consciência especial... Inclusurada nelas. Oh... Dá para caminhar aqui. Huge Materia. Está brilhando... Estranhamente. Chegar mais perto? Deixar... Vamos chegar mais perto. A rio de matéria emitiu... Um brilho... A cor... É a mesma... Da matéria... Invocada. Rio de matéria... Rio de matéria... Rio de matéria emitiu... Uma luz gentil. A cor... É a mesma da médica matéria. E aqui? Rio de matéria... Está brilhando... Estranhamente. Rio de matéria emitiu... Uma luz... Calma. A cor... É a mesma... Do comando de matéria. E agora? E agora? O que eu faço? O que eu faço? Bom... Uhuhu! Agora vamos sair. Você... Lembra como usar a máquina? Lá embaixo? Se você quiser ver a matéria... Vem aqui a qualquer minuto. O tempo que eu precisar. Fuggen Egg. Opa! Já estamos na nave, galera. Hum... 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 Cheira como um maquinário. Eu amo esse cheiro. É claro. Eu também amo o cheiro da natureza também. Hum... O deck é... Pra lá. Então eu estarei no deck... Em um... Minuto. Em um passar de tempo. Posso sentir... O planeta trabalhando... Com o cheiro de vento e... Eu também sinto a grandeza da... A esperteza dos homens. A sabedoria dos homens. E o conhecimento... No cheiro da máquina... Do maquinário. Bem? Por enquanto... Adeus. Operação. Operação. Será que a gente tem que fazer agora? As mãos estão ocupadas, então. Desculpe. Fly our ship to the fat. Ah, tá. Tá bom. Tchau. Aqui tem os chocobos. Tá. Vamos lá pro deck principal. Tá. Ah, ele veio pra cá. Gostaria de saber... Pra onde você está me levando. O vovô é loucão, velho. Loucão. Tá. Eu vou pro cockpit aqui. Falar com a galera. Eu disse a mãe da Ares sobre a morte dela. A Elmira chorou... Muito. E a... Pequeninha Marlene também. Eu acho que ela se tornou em uma energia espiritual e retornou ao planeta. Mas mesmo com a morte dela, não há jeito de nós encontrar ela novamente. Tifa. Eu queria saber o que a Ares sentiu quando ela foi ao altar. Eu tenho certeza que ela queria dar a sua vida pelo planeta. Sério? Eu queria saber isso também. Eu não sabia que era isso. Eu não acho que ela queria morrer, afinal, mas ela planejando em voltar também. Ela sempre costumava dizer na próxima vez. Ela conversava sobre o futuro mais que qualquer um de nós. Cid, pra onde? Ó, a Ares. Eu quis dar a ela uma carona no High Wind. A Ares costumava fazer carinho no meu nariz algumas vezes. Eu odiava ser tratado como uma criança daquele jeito, mas eu também gostava da atenção. Eu gostaria de me desculpar por ela, por ela, com ela, pelo que eu fiz quando nós nos encontramos pela primeira vez. Vincent, Cidade dos Antigos. Os Antigos. Um tempo que é provavelmente, em muitas gerações, vai nos chamar. É só um problema? Questão de tempo pra nós. Dá, eu acho que eu sei pra onde é que tem que ir. Esse piloto aqui tá nível 11. Tem que ir aqui, ó. Lá onde sumiu aquela... A Cidade dos Antigos. Acredito que é aqui. Vou dar aquela salvada. Será que é? Não, não. Não é aqui. É tipo no meio de uma floresta também, mas não é isso aqui. Espera aí. Aqui, galera. Só que eu tenho que pousar em campo aberto. Aqui, aqui, aqui. Deixa eu ver. Eu acho que é aqui, galera. Não? Acho que não, galera. Viajei, hein? Viajei bonito. Tá. Eu acho que hoje já temos um bom tempo de vídeo, galera. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. E aqui, a gente continua na próxima partida aqui no canal Marcos Folador, beleza? Obrigado aí pela audiência de todos. Não esquece do seu gostei. E eu tô indo, galera. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto